E que se não for, seja breve em esquecer, e esquecendo não guarde mal. Eu te amo por você ser o meu lindinho. Essa pessoa de coração bom, sincero, divertido, humano, super inteligente, e que me faz rir o tempo todo. Na vida, o que a gente tem mais precioso são os momentos que a gente passa junto, né? E que são o que de fato ficam na nossa história. Então, que vocês sejam muito felizes. Que vocês formem essa família com muito amor, com muita paz, com muito respeito, com muita felicidade e com tudo de bom. Que vocês possam se amarem, e fazer com que esse amor vá se aperfeiçoando, se aprimorando no decorrer da vida de vocês. E que vocês possam se amarem, e que vocês possam se amarem. É muito bom ter a alegria de dividir uma conquista pessoal com você primeiro, de vibrar pelo seu sucesso e de ter a certeza que se mesmo que nada dê certo, nós temos um ao outro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto